Isto é um vídeo de atualização, mas se calhar é fundamental mesmo, porque é que muita gente me pergunta mesmo isto Mas eu não quero que isto seja um vídeo longo, well, vou falar que cena vai rodando e depois vamos ver no que é que isto vai resultar Hey friends! O meu nome é Amanda Tati e estes são os vídeos para os Humans Lovers Ah, ficou bem, até não perdi assim tanto o jeito da coisa Voltem aos vídeos com a câmera, face to face, one on one Eu estava com um caco de sei que já não sei capaz de pegar e enfrentar assim a câmera de frente Quer dizer, falar é uma coisa que eu nunca deixei de fazer e quem me acompanha na story sabe É uma constante do meu dia a dia All days in my life Há uma série de atualizações e uma série de novidades que eu quero partilhar convosco, friends Basicamente para que compreendam tudo o que aconteceu, para que compreendam o que é que me traz aqui Porquê é que eu continuo aqui no Youtube, porquê é que vou continuar ainda mais ativamente no Youtube E para que eu própria também alinhe as minhas ideias Fiquem desse lado para perceberem tudo e acompanharem tudo e conseguirem conectar todas as peças Sobre esta pessoinha que vocês gostam de acompanhar Não sei se gostam, se calhar até tiram aqui, bem por acaso Mas talvez passem a gostar, portanto fiquem desse lado Não se esqueçam de subscrever o canal Estamos quase nos 5 mil subscritores, que era uma das minhas metas para este primeiro ano de Youtube Portanto, até Outubro temos de chegar aos 5 mil, that's the point Apanharam, não é? Eu, o Top Show Adios está em negociações para eventualmente passar num canal de televisão Estou bem contente aqui dentro Opa, foi uma proposta que surgiu assim, muito inesperadamente Quer dizer, inesperadamente tudo, não Havia um plano E foram coisas que foram programadas, sim, foram idealizadas por mim E tentei seguir assim, digamos, um plano que eu achava que iria funcionar Às vezes quando me oito se parece que eu realmente sou boa, sonhadora Eu só não consigo conformar-me com coisas que não são do meu agrado A gente vai, bate, insiste e continuamos E esse vai ser um bocado o caminho que o canal vai tomar também Porque tenho recebido imensas mensagens de pessoal de perguntar Como é que fazes para estar sempre tão otimista? Como é que fizeste para conseguir evoluir daqui até aqui? Como é que fazes para lidar com a rejeição? Come on, eu não estou sempre tão bem disposta Mas basicamente acredito sempre que existe espaço para a luz Existe espaço para o bem Temos de ser otimistas Porquê? Porquê que vou fazer? Vou grudar os pulsos? Vou? Vou desaparecer? Vou? Não, não dá Puxar pelo meu melhor, cultivar isso dentro de mim A coisa mais fantástica é ver que isso tem um retorno constante e crescente no nosso dia-a-dia Todo este desafio ao qual eu me propus Foi um desafio que no princípio era muito incompreendido por muita gente Eu tive muitos amigos no princípio a pensarem E bem, a Iola agora enlouqueceu A Iola surtou, anda a espetáculo no Youtube Muita gente simplesmente não vai acreditar em nós Muita gente vai achar que é uma causa perdida, que não faz sentido nenhum Mas guess what? É só mesmo continuar e provar-lhes o contrário É tão maravilhoso ver como é que isso tem relevância zero Quando a nossa motivação é intrínseca Vai sempre haver gente que não vai compreender aquilo que nós estamos a fazer Especialmente se estivermos a fazer algo novo, algo nunca antes visto E portanto isso é um peso que os pioneiros têm de carregar consigo Mas que vale muito, muito a pena Porque aqueles que chegarem a compreender vão se identificar de todo E vão enaltecer pelo facto de que tenha havido esta coragem e ousadia Em trazer algo novo, algo diferente, algo irreverente Quando o casting acabou, deve-me estar num turbilhão de mensagens que eu recebia E o pessoal bem indignado, a ganhar, como é que é possível, não sei o que, sinto muito E eu no meio disso tudo só conseguia pensar, não vai, o que é que eu vou fazer a seguir Porque tudo isto que aconteceu foi tão maravilhoso Tudo isto que se mobilizou à minha volta foi tão incrível Que eu basicamente tenho de fazer algo a seguir E foi quando surgiu o Talk Show Vadim Não tive férias, basicamente o verão passou à minha frente Metade com o casting e outra metade com a produção do Talk Show Vadim Que tem um grande trabalho de produção por trás E por além disso, houve sempre aquela esperança, aquela questão que estava sempre no ar Do, será que vai surgir alguma coisa a vir a seguir? Será? E durante muito tempo eu realmente acreditei, depois do casting em especial Que tudo o que eu viesse a conseguir viria através daquilo que eu implementasse Que ninguém faria nada por mim, ninguém abriria nenhum tipo de portas E que pá, eu tinha de correr atrás, tinha de construir, continuar a construir a minha audiência Que tinha de continuar a pôr em prática aquilo no qual eu realmente acreditava E tudo o que eventualmente viesse seria por isso Não é o que aconteceu? Tô na cidade! Ao fato de tão feliz, aconteceu mesmo Isto para dizer que nós vamos ter de lidar com expectativas Vamos ter de lidar com as nossas emoções, com a evolução Com a mudança das coisas Porque as coisas estão em constante mutação E vamos ter de saber alinhar isso com os nossos valores Com aquilo no qual nós realmente acreditamos O telefone está a vibrar, esta frase estava tão boa Entretanto faço sessões fotográficas Faço parte da Adidas Family Sou small girl também E tem havido todo um abrir para este mundo que mexe com marketing Mexe com sociologia, mexe com psicologia Que foram coisas que eu sempre tive comigo Mas que eu nunca soube sequer catalogar, rotular E não lhe conseguia chamar Bem, eu quero fazer isto, que se chama assim Não sabia especificá-lo dessa forma E portanto existe sempre o caminho É muito bom quando tudo se linha e nós compreendemos qual é que é a nossa peça Onde é que nós, de facto, que peça é que nós somos E onde é que nós, de facto, nos encaixamos em tudo aquilo que chama por nós Essa sou eu e essa vou continuar a ser Vou fazer cada vez mais vídeos assim face to face aqui no Youtube Aviso muito, muito importante à tripulação É muito importante estarem ligados às minhas stories Que é onde eu digo todas as novidades e atualizações em primeira mão, ok? Portanto, em relação ao Talk Show Vadiu Continua a existir, continua a existir, continua a existir Repetição, não se esqueçam disto, ok? Não percam a esperança, vou continuar a encontrar conteúdo maravilhoso E muito humano nas vossas televisões agora E também no canal do Youtube, estamos a negociar isso E portanto vai chegar muita mais gente Estou muito feliz Estou muito contente Opa, as coisas boas acontecem, tá? E vêm para pessoas corajosas, fundamentalmente Estamos aqui ligados Eu respondo a todas as mensagens, tento estar sempre em cima Especialmente no Instagram No Facebook já é assim um bocadinho mais difícil de gerir E vejo todos os comentários aqui no Youtube Dou sempre um like e um coraçãozinho E estamos mega ligados, obrigada por estarem desse lado E não se esqueçam Mantenham a porta aberta Que acesse E não se esqueçam Awww